O País parou outra vez! Tá achando que é assim? Que moto cai do céu? Faz um consórcio Honda. Todo mês mais de 30 mil pessoas são contempladas. Mais de 6 milhões de motos já foram entregues e se você se planejar, a próxima pode ser a sua. Consórcio Honda. É fácil e funciona.